E o termo de hoje é Equity Crown Funding. Para facilitar, eu vou dividir o conceito em duas partes, tá? A primeira, Equity, que se refere às ações da empresa, mesmo que seja só um pedacinho dela. E a segunda é Crown Funding, que é o sistema de financiamento coletivo. Daí, quando a gente junta Equity com Crown Funding, significa que é um sistema de financiamento coletivo. Ou seja, em troca de dinheiro para investir na empresa, o empreendedor cede um percentual do seu negócio.